Então a música que eu vou trazer aqui pra vocês é a música da Gabriela Rocha, Aleluia, que muita gente sempre tá pedindo essa música pra mim gravar. Então vou colocar ela aqui na tela pra vocês estarem acompanhando junto comigo, beleza galera? Então olha só, deixa eu colocar aqui na tela, vai ser esse hino aí que todos vocês gostam bastante. E primeira coisa que a gente sempre precisa observar em uma música é o que? Vocês precisam observar quais são os acordes da música. Então no caso aí, tá em Sol maior, então vai ter o Sol, Sol maior, Mi menor, vai ter o Dó e vai ter o Ré. Então é basicamente Sol, Mi menor, Dó e Ré. E vai ter um Ré sustenido diminuto, tá vendo ali ó, que é um Ré, hashtag bolinha, que ele vai ser assim ó, pra quem não sabe. Ele é esse acorde, é como se fosse um Ré maior, só que vocês sobem os dois dedos, volta uma casa e põe o dedinho na última. Então é apenas esses acordes, então é Sol maior, Mi menor, Dó maior, Ré maior e o diminuto. E qual dedilhado que vamos estar utilizando? Vai ser o dedilhado que é descendo e subindo, que é P, I, M, A, M, I, P, I, M, A, M, I, P, I, M, A, M, I. Tá bom? Então vamos pra música. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar ao teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando as lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei, pois tu és santo meu refúgio, ó Deus. E não importa onde eu estiver, no vale ou no monte, eu adorarei a ti eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia Aleluia, Aleluia